Glória sem brilho, do solo Deus me tirou, com água viva misturou Sou pó, nada mais que pó, levado pelo vento Sem glória, sem brilho, do solo Deus me tirou Com água viva misturou e barro criou Com o fogo me purificou, me formou, fortaleceu No vaso me transformou Para levar o óleo santo, o Espírito de Deus Que cura, limpa, ilumina Com o fogo me purificou, me formou, fortaleceu Com o fogo me purificou, me formou Para levar o óleo santo, o Espírito de Deus Que cura, limpa, ilumina Que cura, limpa, ilumina Que cura, limpa, ilumina Sou pó, nada mais que pó, levado pelo vento Sem glória sem brilho, do solo Deus me tirou Com água viva misturou Sou pó, nada mais que pó, levado pelo vento Sem glória, sem brilho Com o fogo me purificou, me formou, me formou Com o fogo me purificou, me formou, fortaleceu No vaso me transformou Para levar o óleo santo, o Espírito de Deus Que cura, limpa, ilumina Com o fogo me purificou, me formou, fortaleceu Com o fogo me purificou, me formou Para levar o óleo santo, o Espírito de Deus Que cura, limpa, ilumina Que cura, limpa, ilumina Que cura, limpa, ilumina Vem cura Vem limpa Vem 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 Transforma a minha vida Vem Vem cura Vem limpa Vem Vem Cura a minha ferida Vem 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 Teu amor Teu amor me cura Teu amor me cura Sim, pai Teu amor me cura Teu amor me cura Vem curar Vem limpar Vem Transforma a minha vida Vem curar Vem limpar Vem Curar minha ferida Com Teu amor 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 O Teu amor me cura O Teu amor me cura Eu creio, Pai O Teu amor me cura Me liberta O Teu amor me cura O Teu amor me cura Eu quero ser seu da ti Eu quero ser seu da ti O Teu amor me cura Eu quero ser seu de ti Eu quero ser seu da ti Do the tea I'm filled Come on look at me, I'm a Fabian Shea Fabian Shea Fabian Shea Wow Baby Shea Wow Conte o amor Conte o amor Conte o amor Conte o amor Se inscreva no canal Vem curar, vem limpar Vem, restaura minha vida Vem curar, vem limpar Vem, e cura as minhas feridas Ó Pai, vem curar, vem limpar Vem, restaura minha vida Vem curar, vem limpar Vem, e cura as minhas feridas Com teu amor Com teu amor O teu amor me cura Declara O teu amor me cura Dos meus traumas O teu amor me cura Lança fora o medo O teu amor me cura E me restaura O teu amor me cura O teu amor me cura O teu amor me cura E me restaura minha vida O teu amor me cura O teu amor me cura O teu amor me cura Amém. 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 Leva-me a crer. Espírito Santo. Leva-me a crer. Leva-me a crer, no impossível para mim. Então, leva-me a crer. leva-me a crer. leva-me a crer no O impossível para mim Então leva-me a crer Leva-me a crer Leva-me a crer O impossível para mim, oh Pai Leva-me a crer Leva-me a crer Leva-me a crer No impossível para mim Leva-me a crer, Espírito Santo Leva-me a crer Leva-me a crer No impossível para mim Leva-me a crer Eu oro Leva-me a crer Leva-me a crer Leva-me a crer No impossível para mim Leva-me a crer 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 As distrações Caia por terra As prisões As correntes As distrações Leva-me a crer Leva-me a crer Oh, Espírito Santo Leva-me a crer Leva-me a confiar Leva-me a crer No impossível Leva-me a crer Leva-me a confiar Leva-me a crer No impossível Naquilo que eu não posso ver Naquilo que eu não posso ver Naquilo que eu não posso ver Mas eu sei que é real Daquilo que eu não posso ver Daquilo que eu não posso ver Daquilo que eu não posso ver Mas eu sei que é real Sim, é real É real Não York Ele é real Que eu não posso ver Não posso ver Se eu não posso ver Leva-me a crer no impossível Sim, leva-me a crer Leva-me a confiar Leva-me a crer no impossível Pois eu posso ver com os olhos da fé Eu posso tocar Pois eu sei que és real 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 Eu creio que confio em Ti Eu 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 confio em ti, pois tu és fiel Eu confio em ti, és real Eu confio em ti, eu confio em ti Pois tu és fiel Eu confio em ti, eu confio Eu confio em ti, eu confio em ti Pois és fiel Sim, é real É real Tu és fiel Tu és fiel Eu confio em ti, eu confio em ti Fiel Vá Eu confio em Ti Eu confio em Ti Eu confio em Ti Tu és fiel Eu confio em Ti Eu confio em Ti Eu confio em Ti Tu és real pra mim Eu confio em Ti Não temerei Eu confio em Ti Eu confio em Ti Pois Tu és fiel Eu confio em Ti Eu confio em Ti Eu confio em Ti Tu és real pra mim Tu és real Tu és fiel 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 Tu és fiel Tu és fiel Tu és real Tu és fiel Tu és real, tu és real Uau, uau, uau Eu confio em ti, meu rei Eu confio em ti Eu confio em ti, pois tu és fiel Eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti Tu és real pra mim Eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti Tu és fiel Eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio em ti Tu és fiel Tu és fiel Eu confio em ti Tu és fiel 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 Para cumprir Para cumprir Tua palavra Tua palavra Tu és fiel Eu confio em ti Eu confio em ti Oh rei dos reis Eu confio em ti Eu confio em ti Rei do universo Eu confio em ti Até o fim Até o fim Até o fim eu confio em ti Eu confio em ti Eu confio em Ti Tu és fiel, Senhor Tu és fiel Aleluia